Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, sois deuses, vírgula, lei do trabalho, fazei brilhar a vossa luz. E o que que acontece que Jesus vê isso na gente e a gente não enxerga? Das duas uma, ou é propaganda enganosa? E cabe um processo no CONAR, não sei qual é o instituto aqui nos Estados Unidos que processa propaganda enganosa. Cabe um processo, ou ele tá certo e a gente tá errado. O que que vocês acham? A ou B? Se disser A, por favor, procura depois no final pra conversar. Por que que ele enxerga na gente tanta potência e a gente enxerga tanto limite? Por que que ele vê tanta possibilidade e a gente vê tanta prisão? Por que que ele vê que a gente é capaz de fazer tantas coisas e a gente se sente feio, burro, incapaz, imerecedor da verdade, do amor, da felicidade? A gente acha que tem que sofrer. A gente não se perdoa. A gente pede achando que não merece. Pede com pena de um Deus que pode tudo. Assim, se for possível, né? Se vocês acharem que eu mereço. Porque vai lá que eu queimei bruxo na Idade Média, fiz partas cruzadas, joguei pedra na cruz, queimei judei em campo de concentração. Sei lá que eu fiz, né? Então, assim, ó.